O auxílio emergencial começou a ser pago ontem e foi depositado nesta terça-feira o benefício para mais de 2 milhões de beneficiários. É bom lembrar que os depósitos são feitos em contas digitais por meio do Caixa Tem. O aplicativo pode ser usado para pagar contas ou compras pela internet, o que evita aglomerações. Hoje nós já temos mais do triplo da utilização média pelo canal digital do que tínhamos ao redor de agosto e setembro. Então isso é muito importante porque ajuda a evitar que as pessoas precisem sair de casa e as agências podem realizar esse consumo de casa.